Queridos irmãos, antes de entrarmos especificamente no nosso assunto, que hoje à noite será com respeito à consagração, isso é um extra, que não tem a ver com o nosso encargo principal nesta noite. Há muitos jovens aqui, e isso é especial para eles, mas os adultos não precisam sair, podem ficar à vontade. Entre os jovens aqui há muitos mestrandos e doutorandos, inclusive na área de biologia. Essa notícia sai fresquinha do forno, de 2018. E veja a magnitude disso. Um imenso estudo genético revela que 90% dos animais da Terra surgiram ao mesmo tempo. O que os irmãos acham? Tanta pesquisa para se comprovar as escrituras. Agora, o importante sobre isso, me permitam ler um texto, prestem bem atenção. E o irmão, então, vai ter aí, já está aí, né, projetado. Então, os que se interessaram, leiam tudo o que está escrito aí. As referências, a magnitude da pesquisa. Particularmente os jovens vão ficar chocados com a beleza desse estudo. Uma pesquisa publicada no início de 2018, ou seja, acabou de sair do forno científico. Ela foi publicada no periódico científico conhecidíssimo, dos mais gabaritados, chamado Human Evolution. Envolve a análise de milhões de códigos de barra de DNA. Então, essa pesquisa desmascarou muito do que se diz hoje sobre a evolução das espécies. Sabe o que esses pesquisadores chegaram a dizer? Nós precisamos acabar com esse assunto de darwinismo e de teoria de evolução. Eles não são cristãos, são pesquisadores. Porque isso já era. Está completamente solapada a teoria da evolução. E nós temos jovens, adolescentes, aí nas escolas, até mesmo em final de ensino fundamental, de sexto a nono ano, e também ensino médio, e até universidades, que ainda têm ouvido essas bobagens de professores não capacitados e desatualizados. E que ficam colocando, ou tentando colocar na cabeça dos jovens, essa besteira da teoria da evolução. para tentar contrariar a palavra de Deus. Então, está aí uma pesquisa científica de cientistas não cristãos. Então, escute. Eles analisaram milhões de códigos de barra de DNA. Os que são da área vão saber o que isso significa. Isso desmascarou muito o que hoje se diz sobre a evolução das espécies. Em um imenso estudo genético, o pesquisador sênior, chamado Mark Stuckel, do Programa para o Ambiente Humano da Universidade Rockefeller de Nova York, e o geneticista David Thaler, da Universidade de Basel, na Suíça, descobriram que 90% de todos os animais da Terra surgiram ao mesmo tempo. Mais especificamente, eles descobriram que 9 em cada 10 espécies de animais no planeta surgiram ao mesmo tempo que os humanos. Veja isso. Isso está escrito em Gênesis mesmo, lá nos primeiros capítulos da Bíblia. O que é um código de barra de DNA? O texto é rápido, então preste atenção. Durante a última década, centenas de cientistas, centenas deles, coletaram 5 milhões de códigos de barra de DNA de 100 mil espécies de animais em diferentes partes do globo. Inclusive uma pesquisa, então, mundial. centenas de cientistas, 5 milhões de códigos de barra de DNA de 100 mil espécies. E depositaram esses resultados num banco de dados genético administrado pelo governo americano. Seria o GenBank, banco genético. Stuckel e Thaler analisaram estas 5 milhões de impressões genéticas e chegaram a uma das descobertas mais surpreendentes até agora. Existem dois tipos de DNA. A maioria das pessoas conhece bem o DNA nuclear, esse que estudamos aí na escola. Esse é o DNA que contém o esquema genético para cada indivíduo único. Ele é passado de pais para filhos. O genoma é feito de tipos de moléculas arranjados em pares. Existem 3 bilhões bilhões desses pares que são usados então para formar milhares de genes. Agora escute. O outro tipo de DNA menos familiar e conhecido é encontrado na mitocôndria, é chamado DNA mitocondrial. A mitocôndria gera energia para a célula, você sabe, né? É o respirador da célula. E contém 37 genes cada mitocôndria. Um desses genes é o gene COI. COI, C-O-I. Ele é usado para criar códigos de barra de DNA. Todas as espécies têm um DNA mitocondrial, resultado da pesquisa deles então. Todas as espécies têm um DNA mitocondrial muito similar. Mas o seu DNA é também suficientemente diferente para distinguir entre as espécies. E aí, concluindo, Paul Hebert, um outro cientista envolvido na pesquisa, diretor do Instituto de Biodiversidade de Ontário, Canadá, desenvolveu uma nova forma de identificar espécies usando esse gene COI, que já citamos. Então, aí a conclusão. Ao analisar o COI de 100 mil espécies, que já citamos, né? Stokoe, Stokoe e Thaler chegaram à conclusão de que a maioria dos animais apareceu simultaneamente. Eles descobriram que a mutação neutra entre espécies não era tão variada quanto se esperava. A mutação neutra se refere a pequenas mudanças no DNA que ocorrem ao longo das gerações. Elas podem ser comparadas aos anéis das árvores, que informam a idade das árvores, os anéis. e podem, então, informar qual é a idade de certa espécie ou indivíduo. Quanto a como isso deve ter acontecido é incerto. Uma provável possibilidade é a ocorrência de um evento abrupto, um trauma ambiental em larga escala, que pode ter erradicado a maioria das espécies da Terra. Aí, se você conhece a obra de Pember, você lembra que ele faz algum comentário sobre a questão de um possível asteroide que tem atingido a Terra, que eliminou muitas espécies, inclusive os dinossauros, aquela coisa toda. Mas, então, você lendo a pesquisa tão linda, tão preciosa, você vai ver que maravilha quando, então, é claro, a verdadeira, genuína ciência vai testificando da seriedade, da assertividade da palavra de Deus. Como poderia ser diferente se nosso Senhor Jesus é o Criador de todas as coisas? Então, me chamou tanta atenção esse estudo tão novo, tão amplo, mas, você não vai escutar isso no Jornal Nacional, porque não há nenhum interesse em que essas coisas sejam divulgadas. E, como disse, os cientistas, então, estão dizendo isso. Se nós não queremos admitir que há um Deus, e há um Deus que criou todas as coisas, então, vamos esquecer a teoria da evolução e vamos tentar buscar uma outra alternativa, porque teoria, evolução, já era. Senhor, então, nosso bendito Deus e Criador, traga essa segurança, alegria, gozo no nosso coração, porque Ele está dando uma demonstração que Ele poderia não dar, nem precisava dar, nunca, mas Ele está dando uma demonstração a todos de quem Ele é e o que Ele fez. Glórias ao Seu nome. Vamos seguir, então, queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Com a ajuda do Senhor, será nosso tema para as duas sessões dessa noite. A epístola aos Hebreus. Vamos inicialmente ler o capítulo 5 e vamos ler os versos 7 a 9 inicialmente. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vamos orar. querido Pai Celestial, colocamos mais uma vez esse tempo de comunhão na Tua Palavra aos Teus pés e Te pedimos que o Senhor seja generoso, misericordioso para conosco e nos dê a capacidade espiritual de receber a Tua Palavra no nosso coração. Abre os olhos do nosso entendimento. Somos Teus e Tu és nosso. Te pedimos que Tua Palavra seja uma faca aguda nos nossos corações, penetrando e fazendo Tua obra santa em nós para louvor da glória da Tua Graça. Atende-nos, Senhor. Cuida desse ambiente em que estamos. Remove as distrações externas e internas para que nosso coração esteja focado e possamos então receber algo mais do significado e das belezas, virtudes, riquezas do Teu Filho Jesus Cristo. Assim esperamos totalmente em Ti. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, também para efeito de estudo, antes de entrarmos na Epístola aos Hebreus, o que nós buscaremos fazer com a ajuda do Senhor é o seguinte. Há 14 apelos na Epístola aos Hebreus. Todos eles têm a ver com consagração. Então nós vamos dedicar esses dois períodos à Epístola aos Hebreus. E vamos ver, assim espero no Senhor, todos os 14 apelos. E eles são divididos em grupos. Um primeiro grupo de cinco apelos, um segundo grupo de quatro apelos e um terceiro grupo de mais cinco apelos. Cinco, quatro, cinco. Quatorze apelos. E esses apelos, para que você já tenha um esboço, então, primário aí, o primeiro grupo de cinco apelos fala sobre o significado da consagração. Depois entraremos nos detalhes. Faça por enquanto o seu esboço aí. cinco apelos, o significado da consagração. O tema dos primeiros cinco. Depois nós veremos mais quatro apelos. E esses quatro falam do progresso da consagração. Primeiro, então, o que significa a consagração? Qual é a essência da consagração? Primeiro grupo de cinco. O segundo grupo de quatro, o progresso da consagração. como podemos avançar na consagração. E, por último, um grupo de mais cinco apelos que tem a ver com os desafios da consagração. Então, o que a consagração é em essência? O que quais são, o que significa, os elementos que nos falam do progresso da consagração? E quais são os desafios da consagração? Agora, de novo, como temos muitos irmãos jovens aqui, graças ao Senhor, e mesmo irmãos que já são mais velhos, então, eu gostaria de indicar pelo menos cinco obras para o estudo de Hebreus. Uma coisa ainda antes de citá-las. Irmão, se você ler o livro de Hebreus cinquenta vezes, como dizia o grande mestre da palavra, Campbell Morgan, aos seus alunos, se você ler o livro de Hebreus cinquenta vezes, e aqui eu acrescentaria, aos pés do Senhor. Se você fizer isso, e fizer o estudo dedicado das obras que serão citadas aqui, não existe maneira de você continuar sendo a mesma pessoa. Impossível. A epístola aos Hebreus é uma joia preciosa do Novo Testamento. Claro que todos os livros da Bíblia inteira são joias preciosas. Mas há peculiaridades no livro de Hebreus que realmente são únicas. A maneira como Jesus é apresentado no livro de Hebreus é única. A visão do apóstolo e sumo sacerdote na Bíblia, no livro de Hebreus, é única. Nenhum outro livro da Bíblia trata esse assunto como livro de Hebreus. Alguns nem mesmo mencionam o tema e outros sugerem não diretamente. O livro de Hebreus é o livro do apóstolo e sumo sacerdote. O capítulo 1 até o capítulo 4, 13, trata do apóstolo. Do 4, 14 até o 10, 18 trata do sumo sacerdote. Uma primeira sessão para o apóstolo e os outros capítulos de 4, 14 a 10, 18 para o sumo sacerdote. Então veja o tamanho dessas sessões inspiradas pelo Espírito Santo. Cada letra que nos mostra as glórias do apóstolo da nossa confissão e do sumo sacerdote da nossa confissão. Os ensinos que o livro de Hebreus nos dá sobre a encarnação do verbo de Deus também são únicos. Nem Efésios, nem Colossenses mencionam essas nuances. O significado do Jesus, homem. Por isso, a palavra Jesus, desacompanhada tanto de Senhor quanto de Cristo, ocorre frequentemente em Hebreus. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, vírgula, Jesus. O nome Jesus desacompanhado. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Então Hebreus quando usa esse nome sozinho, Jesus, está apontando, claro, para o homem, Jesus. Como ele viveu, plenamente humano, sofrendo como homem, nas suas carências humanas, vulnerável, como um homem, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, irmãos, que livro é esse? É a Epístola aos Hebreus. Então, se você se dedicar assim, então, depois de toda essa tarefa, o Senhor vai começar a usar a sua vida para compartilhar sobre Hebreus. Até lá, você não terá muito o que dizer desse magnífico livro. Então, quais são as obras? A primeira, infelizmente, nós temos três em inglês, uma em espanhol e só uma em português. Então, tem um outro encorajamento aí para os que já, pelo menos, não passaram dos 40 e não estão desanimados. Aprenda um pouco de inglês para pelo menos fazer leitura do texto, mesmo que não converse nada em inglês. Porque há obras que, possivelmente, nunca virão para português. E são pérolas preciosas. Então, a primeira obra, The Holiest of All, de Andrew Murray. Essa é uma obra prima sobre o livro de Hebreus. É maravilhosa. E, infelizmente, ainda está em inglês. Parece que há um grupo de irmãos, um pequeno grupo aqui no Brasil, que está traduzindo essa obra para o português. Essa é uma grande tarefa. E esperamos que seja feita, porque é uma obra prima. O Santíssimo, The Holiest of All, de Andrew Murray. A outra obra é de Austin Sparks. E se chama God Has Spoken. Deus tem falado. Maravilhosa. Sobre o livro de Hebreus. A terceira obra, ainda em inglês, é de nosso irmão Stephen Kong. E se chama Word, palavra, Word of Exhortation. Também uma obra linda. de nosso irmão Stephen Kong. Aqui uma obra em espanhol, que já facilita para a maioria dos irmãos. El Progreso del Cristiano, de Griffith Thomas. Esse também é um autor conhecido de alguns irmãos. Uma obra maravilhosa. O Progresso do Cristão. Essa obra está, então, acessível em espanhol. Então, a única obra em português que entendo ser relevante indicar se chama Hebreus. Nem sei se a editora existe. O nome da editora era Editora Vida Cristã. Acho que ela não existe mais. Os irmãos podem encontrar em Cebos, Cebo Virtual, e essas buscas que existem aí para tentar achar esse livro. Ele se chama Hebreus. E o autor se chama Neil, N-E-I-L. Neil. Neil. Lightfoot. Light de luz, foot de pé. Lightfoot. É uma linda obra em português sobre o livro de Hebreus. Então, se essas cinco literaturas para os irmãos que queiram se debruçarem sobre elas. Então, vamos aos apelos desse livro. Ainda antes de entrarmos neles. 14 apelos. Qual é a beleza e a importância desses apelos? Primeiro, todos esses apelos têm em vista a plenitude da vocação celestial. Precisamos registrar isso aí. 14 apelos que vão nos falar sobre a plenitude da vocação celestial. Porque essa é uma das notas importantes no livro de Hebreus. Hebreus 3.1 Por isso, santos, irmãos, que participais da vocação celestial. Isso é o que para isso nós somos chamados pelo nosso Senhor. Com uma vocação celestial. Santos, separados, irmãos do unigênito que se fez primogênito. A meus irmãos declararei o teu nome e cantarei louvores no meio da congregação. Como o autor cita aí o Salmo 22 em Hebreus 2. Então, todos os 14 apelos eles têm a ver com a plenitude da nossa vocação celestial. E segundo item, já falamos até sobre esses 14 apelos, eles são um chamado à consagração. Então, por isso, entendemos o Senhor de trazer esse livro para esse tema que é um dos temas da conferência, né? Nossa comunhão, triplo chamado, comunhão, consagração e serviço. Então, no tema consagração nós vamos ficar com esses 14 apelos desse livro. Então, vamos lá aos primeiros cinco, primeiro grupo de cinco. Tema deles, o significado da consagração. Então, vamos com a ajuda do Senhor entrar neles. Primeiro apelo, capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. O que nós vamos notar em todos esses apelos, preste atenção aqui, é que eles são colocados sempre na primeira pessoa do plural. Então, aqui, importa que nos apeguemos. Todos os 14 apelos terão essa nota na primeira pessoa do plural. por que chamar atenção por isso? Muito interessante, irmãos. Quem é o autor do livro de Hebreus? Não sabemos. Só podemos ter hipóteses. Alguns acham que foi Paulo, dificilmente foi. Outros entendem que foi Lucas, por exemplo, provavelmente foi. Mas nenhum de nós pode afirmar exatamente. Mas o que nós podemos afirmar que o autor do livro de Hebreus é o Espírito Santo. Essa é a afirmação. E muito interessante a afirmação, porque é um versículo no capítulo 13 de Hebreus, é o verso 22, que resume o livro todo. Hebreus 13, 22. Quando o autor está concluindo o livro, ele diz, Eu vos rogo que suporteis no singular a presente palavra de exortação. Uma palavra. A palavra de exortação. Se você estudar a obra de Andrew Murray ou mesmo a de Sparks, não, Griffith Thomas, a obra de Andrew Murray e de Griffith Thomas que citamos, você vai ver que eles enfatizam as cinco exortações do livro de Hebreus. Porque é uma palavra de exortação, está aí Hebreus 13, 22, a palavra de exortação, uma palavra de treze capítulos que contém cinco exortações. Não é nosso tema para hoje. Sabe o nosso problema com o livro de Hebreus? É que nós temos muitos planos de estudo nesse livro. Você pode ir por aqui, pode ir por aqui, pode ir por baixo, pode ir por cima. Então, às vezes, nós ficamos, o que vamos fazer com esse livro agora? Por onde nós vamos? Então, vamos um pouco pela direita, um pouco pela esquerda, um pouco por baixo, um pouco por cima. Porque você pode abordar esse livro de quatro maneiras diferentes. Quatro ângulos. Um dos ângulos são as cinco exortações. Outro ângulo é o apóstolo e sumo sacerdote. Outro ângulo são os 14 apelos que nós estamos vendo agora. Tão rico, maravilhoso, majestoso é esse livro de Hebreus. Então, se o Espírito Santo é o autor desse livro, amado irmão, então, quando nós ouvimos as exortações na primeira pessoa do plural, o que nós temos certeza? Quem está nos falando é o Espírito Santo. Junto conosco, aliado conosco, porque ele veio morar em nós, nos fez sua habitação. Então, ele está falando para nós, incluindo a ele, porque ele diz nós. Então, ele vai dizer apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas. Você acha que o Espírito Santo é apegado à palavra de Deus? O que você acha? Ele é o Espírito da palavra. Então, o que ele tem a dizer para nós? Apeguemos-nos. Não importa que nos apeguemos com mais firmeza. Será que o Espírito Santo, por exemplo, teme que nós fiquemos aquém da vocação celestial? Teme. Então, o que ele tem para dizer? para nós? Temamos que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Hebreus 4,1. Então, todos os 14 apelos são na primeira pessoa do plural. Então, nós temos essa convicção. É o Espírito Santo em nós, apelando a nós. Ele junto conosco dizendo temamos, apeguemos, esforcemos-nos. E são muitos outros. São 14 apelos. Então, que maravilhoso ouvir essa voz. Esses primeiros cinco, então, falando do significado da consagração. Os próximos quatro, o progresso da consagração. E os últimos cinco, os desafios da consagração. Então, vamos ao primeiro aí, de novo, onde nós estamos. Teremos que passar, é claro, e esse é o nosso encargo mesmo. Objetivamente, pelos 14. Que o Senhor encontre caminho para falar ao nosso coração. Nos apeguemos às verdades ouvidas. Está aí Hebreus 2,1. O que significa isso? A palavra apegar aí significa, simplesmente, agarrar. Tem o sentido de voltar a mente para algo. Agarrar com firmeza as verdades ouvidas. Apeguemos-nos com firmeza as verdades ouvidas. Para que delas jamais nos desviemos. O que o autor tem para nos ensinar aqui? Lembre-se, nós estamos na essência da consagração primeiro. Nós estamos no significado da consagração. Então, nós queremos compreender o que significa consagração. Primeiro passo, apeguemos-nos com firmeza as verdades ouvidas. Agarrar as verdades ouvidas. Para que delas jamais nos desviemos. Olha essa palavra desviemos como é bonita, irmão. Ela significa que tem alguns sentidos, três pelo menos. Como a palavra de Deus é rica. Primeiro sentido de desviar é um barco à deriva. Desviemos. Estávamos no curso vela e sada o vento batendo na vela até que alguma coisa aconteceu, aquela vela foi danificada e agora somos um barco à deriva. Por quê? Porque não agarramos com firmeza as verdades ouvidas. Ou seja, nossa consagração então terá sido afetada. Porque nosso coração de alguma maneira se desvinculou das verdades ouvidas. Amados irmãos, quantos queridos filhos e filhas servos e servas do Senhor têm derrapado nesse assunto? Desviaram-se das verdades ouvidas. Barco à deriva. Segundo sentido dessa palavra desviar. Você sabe que é muito comum você ouvi-la, né? Aquele irmão, aquela pessoa é um cristão desviado. Quem já não ouviu essa expressão? Né? Então vamos ver o sentido bíblico aqui de hebreus para essa palavra. Primeiro então um barco sem rumo. A deriva. Porque não agarrou as verdades ouvidas. Segundo sentido. Muito interessante também. No grego essa palavra significa também aquilo que escapa da mente. Muito interessante. Não basta que nós tenhamos tempos preciosos de comunhão nos lares, nas casas, em locais de reunião, numa conferência assim como seja, e nós possamos receber a palavra, fazer um depósito em nosso coração, e então daí a pouco a mente já não tem mais nada guardado nela. É certo que algumas impressões espirituais foram feitas, isso é muito importante. Nós como falávamos também pela manhã, é importante que as impressões espirituais, revelação, iluminação do Espírito de Deus no nosso espírito se traduza também em compreensão espiritual das verdades de Deus. Nossa mente não vai ficar em ponto morto. Nossa mente vai ser edificada com a verdade. quem busca colocar a mente em ponto morto são as filosofias e seitas que usam meditação e mantras. A ideia é colocar a mente em ponto morto para que então os espíritos enganadores e demônios possam ter acesso à mente. Não é assim conosco, muito pelo contrário. O Espírito Santo nos dá as impressões, o discernimento, a intuição, o conhecimento espiritual no espírito e isso vai sendo explicado à nossa mente. então graças ao Senhor a nossa mente vai ser edificada com a verdade. Há uma biografia se não me engano, se não me engano é da editora Abba, não tenho absoluta certeza, de Blaise Pascal e o irmão que compilou algo da vida de Blaise Pascal, se você não sabe ele foi um precioso servo do Senhor, o grande matemático e físico Pascal e essa compilação recebeu o nome de mente em chamas. Esse era Blaise Pascal, uma mente em chamas, porque seu coração ardia com as verdades do Senhor e assim o seu intelecto, igualmente. Então, desviar tem o sentido também de fugir da mente, esse não é o desejo do Senhor quando nos fala a sua palavra. Todas as impressões espirituais que ele nos dá e já explicamos muito disso pela manhã. É aí que tudo começa, aí é a fonte de tudo e tem que ser. Mas, a partir daí, o Espírito Santo deseja edificar nossas mentes com a verdade. Então, isso é consagração. Terceiro sentido da mesma palavra, muito interessante também, a palavra tem sentido de um vaso furado. Se você vai à fonte com um vaso furado, você até pode conseguir enchê-lo, não é isso? Se a vazão é maior do que a saída. Mas quando você, vazão da fonte é maior do que o furo, dos furos do vaso. Mas você anda cem metros e não tem nada no vaso. Um vaso furado. Ouviu, e também comentamos isso já em Lucas 8. Lembra-se? Quando nosso Senhor falou, vê depois como ouvis. A semente que caiu na beira do caminho são aqueles que ouviram, mas o inimigo arrebata do coração. A que caiu entre os espinhos são que ouviram, mas os cuidados do mundo sufocaram a semente. A que caiu no solo rochoso ouviram, mas tem curta duração. Então o Senhor diz, vede, como ouvis? Como nós ouvimos? Ouvimos como beira do caminho, ouvimos como solo rochoso, ouvimos como solo espinhoso, ou ouvimos como boa terra. Então o vaso furado é o terceiro sentido da palavra. Por que então, irmãos, esse livro de Hebreus é tão especial no assunto de consagração com seus 14 apelos? Porque, estamos vendo, o primeiro passo que é dado tem a ver com a essência da consagração, ou o significado da consagração. Ou seja, resumindo, já esse primeiro apelo é totalmente dependente da nossa relação com a palavra de Deus. Se o nosso coração, mente, não estão ocupados com a palavra de Deus, nós vamos derivar do caminho. Um barco, a deriva, um vaso furado, uma mente não edificada. Isso é essencial na consagração. Aliás, irmãos, essa palavra consagração é tão preciosa. Você já está vendo mesmo no português o que ela significa. Com sagrado. Não é bem claro? Estamos unidos ao sagrado. Estamos diante do sagrado. Estamos vivendo com o sagrado. No sagrado. Consagração. Ele é o sagrado para Deus e para os nossos corações. E nós nos consagramos, nos unimos ao sagrado com S maiúsculo. Por isso, irmão, por exemplo, na epístola aos Efésios, junto com Colossenses, Paulo vai dizer assim, enchei-vos do Espírito. E a expressão paralela, digamos assim, em Colossenses, sabe qual é? habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que importante, amado irmão. João 15, nosso Senhor Jesus, usou a palavra permanecer, que é uma das prediletas de João, algumas vezes, nos ensinando o que significa isso, essa relação com a palavra, com ele, com seu amor, como sendo tudo um pacote só. Ele disse assim, permaneçam em mim e eu, eu, permanecerei em vós. Aí ele vai trocar a ideia, ou as palavras, mas o mesmo conceito, veja a importância, ele vai dizer, se permanecer, dizem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. O Senhor está fazendo uma equação aqui, não é? Ele está dizendo que ele permanecer em nós, e suas palavras permanecerem em nós, são uma única e mesma coisa. Se nosso coração estiver vazio da palavra do Senhor, está vazio do Senhor. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Certa vez, George Miller estava orando, pedindo a Deus fé. Você sabe quem foi George Miller? E o seu orfanato de 500, 500 crianças, sustentado exclusivamente pela fé, não por esmolas, ou doações, ou petições. George Miller disse, eu orava a Deus pedindo fé, então, eu fui a palavra, e a fé veio. Não é lindo? Romanos 10 diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Por isso, Paulo aconselhou a Timóteo a guardar a palavra no seu coração, e amá-la, e meditar nela, e viver dela, e viver por ela, e pregá-la. não é? Então, aí está, o primeiro apelo no livro de Hebreus, que tem a ver com o significado da consagração. Nós queremos manter a consagração, nós precisamos estar constantemente, contemplando, contemplando, a beleza, riqueza, e virtude, e glórias, do nosso Senhor Jesus, na palavra. Do contrário, nós vamos derivar. Então, esse é o primeiro apelo. O segundo, lembre-se, todos os cinco primeiros, tem a ver com o significado da consagração. Segundo apelo, está em Hebreus 4, 1. Sempre na primeira pessoa do plural. Temamos, graças a Deus, o Espírito Santo, bendito, que vem morar em nós, Ele é o exortador, Ele é o consolador, que tem o mesmo sentido, a palavra, na língua original. O paráclito, é o exortador. Nas nossas Bíblias, foi traduzido como consolador, porque o tradutor preferiu usar consolador. Se ele tivesse preferido usar exortador, seria certíssimo, porque o paracaleu, significa isso, chamar para o lado, um advogado, um companheiro, alguém que toma-nos pela mão, alguém que nos representa, todos esses sentidos. Então, Ele é o exortador, aquele que está ao nosso lado, para nos admoestar. Então, o segundo apelo, temamos, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum, ou alguns, de vós, tenham falhado. O que significa esse segundo apelo? Vamos dar o nome para o primeiro, então, para podermos colocar isso de forma bem didática, para você meditar aos pés do Senhor. O primeiro apelo, amor e apego à palavra. Vamos denominá-lo assim, amor e apego à palavra. O significado da consagração, tem uma relação direta, com o nosso amor e apego à palavra de Deus. Número 1, que já vimos, está lá em Hebreus 2.1. Agora então, Hebreus 4.1, mais um apelo, temamos, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Número 2, santo temor. Consagração implica em santo temor. Nós não damos as coisas por garantidas, sim, nós somos os filhos de Deus. Esse é um assunto consumado, graças ao Senhor. Minhas ovelhas são minhas, ouvem minha voz, não entrarão em juízo, já passaram da morte para a vida, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E todos esses versículos que tanta segurança trazem para o nosso coração. Isso é um fato. Mas tem outro fato. Outro fato que o autor de Hebreus usa com tanta preciosidade é que ele toma a geração que falhou no deserto, nos chamando a atenção, como que dizendo, veja, eles foram redimidos pelo sangue, veja, eles comeram a carne do cordeiro pascal, veja, eles passaram pelo mar vermelho, veja, eles comeram o maná do céu. E acho que você entende tudo o que isso significa espiritualmente falando, não é? Então ele usa essa geração e diz assim, mas os seus cadáveres ficaram prostrados no deserto. O que será que o autor de Hebreus quer dizer com isso? Quer dizer, será que a nossa salvação pode ser perdida? Talvez alguns pensem assim e vamos respeitá-los. Mas essa não é nossa convicção. Nossa convicção é que somente os filhos e por serem filhos, eles são chamados a plenitude da filiação. E é isso que Hebreus chama de descanso de Deus. Plenitude da vocação celestial, porque nós somos os santos irmãos que participam da vocação celestial. Hebreus 3.1. Então qual é o perigo relacionado a nós? Não é ir para o inferno, não é ser colocado de novo debaixo da ira de Deus. Nós cremos que isso nunca ocorrerá conosco. Alguém já suportou toda a ira por aqueles que creem nele. Mas o fato é que nós somos chamados para a plenitude da nossa vocação celestial. Na linguagem de Efésios a mesma coisa, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro por todo o vento de doutrina. Não é? A mesma coisa, a mesma linguagem de Hebreus em Efésios. Você vê? Chamados para a plenitude da vocação celestial. Ainda em outras palavras, o que significa isso? Cristo ser plenamente formado em vós, em nós e em vós. Não é apenas nós sermos livrados do inferno, sermos salvos, regenerados, justificados, perdoados. Isso já é bênção demais, não tenha dúvida. mas não cumpre a plenitude do propósito de Deus. A plenitude do propósito de Deus é ter Cristo plenamente formado em nós. Isso vai depender de nossa resposta a Ele, a sua palavra, ao seu espírito. Não é claro isso para nós, irmãos? Então, o livro de Hebreus, se isso não for claro, você vai ter muita dificuldade com o livro de Hebreus. Você não vai entendê-lo. Mas se isso for claro, o livro de Hebreus vai se abrir para você. Nós somos a primeira geração ou somos a segunda geração? Nós já tivemos o sangue aspergido, a carne do cordeiro, o maná do céu, já passamos pelo mar vermelho, que tipifica o batismo, não é? O mar já foi fechado, nós não voltamos para o Egito de novo, a obra do Senhor foi consumada, fomos redimidos, mas e agora? Dez vezes eles murmuraram no deserto e não puderam alcançar a plenitude da herança. E o livro de Hebreus vai usar essa exortação para nós, os cristãos. Então, não podemos fugir dela. Condenados, então, a tirar o livro de Hebreus da nossa Bíblia e muitas outras passagens. Então, sim, temamos, há motivo para temer. Não a ira, não o inferno, mas temer não entrar na plenitude daquilo para o que fomos chamados. Como a primeira geração não entrou. Então, o segundo apelo para dar um tema para ele, santo temor. Que o Senhor nos mantenha nesse santo temor e nos dê uma santa ganância, como Paulo tinha. Prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para ganhar a Cristo e ser achado nele para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Essa tem sido nossa gana, irmãos? Tem. O Cristo tem sido um anexo de nossas vidas. Cristo tem sido ponte para um fim. Corremos esse risco. Que o Senhor então nos ajude e ajuste nossos corações. O que significa então esse segundo apelo, santo temor? Primeiro, já explicamos, falhar e entrar na plenitude do descanso. Já citamos. Segundo, atenção, três vezes nesse contexto de Hebreus 3 e 4, o Salmo 95 é citado com a referência. Três vezes. Hoje, se ouvir diz a sua voz. Não endureçais os vossos corações. Está aí em Hebreus 3, 7, veja aí. Está lá de novo em Hebreus 3, 15. Está lá de novo em Hebreus 4, 7. Três vezes. Por que você acha que há um tríplice, uma tríplice exortação aqui? É claro, irmãos. O Espírito Santo não está perdendo tempo, nem palavras. É porque ele está tratando de um assunto muito sério. Então ele cita três vezes o Salmo. Hoje, se ouvir de sua voz, não endureçais os vossos corações. Já vimos no capítulo 2 o que foi dito. Apeguemos com firmeza as verdades ouvidas para que delas não nos desviemos. O verso 2 do capítulo 4, por favor acompanhe, que está em seguida a esse apelo temamos, o santo temor. Olha o que é dito em Hebreus 4, 2. 4, 2. Porque também a nós, também a nós, foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Quem são? O eles? A primeira geração que ficou prostrada no deserto. Agora, olha esse término do verso. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. porque não foi acompanhada pela fé. A ideia aí, me permitam reforçá-la, já falamos isso, é misturada com a fé. A palavra de Deus não tem problema nela mesma, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Deus é vivo, então sua palavra é viva, tem a mesma natureza que ele. Deus é operante, então sua palavra é eficaz, porque tem a mesma natureza que ele. Então não há nenhum problema com a palavra de Deus. Há problema com a recepção da palavra de Deus. Não está claro isso? Então ouviram a palavra, mas não lhes aproveitou, porque não foi misturada com a fé naqueles que a ouviram. Me permitam usar uma ilustração da odontologia. Antigamente na odontologia era usado um material para restauração chamado, era uma liga, chamada amálgama de prata, uma liga de prata, estanho e outros elementos. Então quando o mercúrio entra em contato com esse metal, enquanto estão separados, eles são estáveis, mercúrio e metal. Quando se coloca os dois juntos, você tem no máximo cinco, seis minutos para trabalhar essa liga no elemento a ser restaurado. E modelar, e desenhar, e esculpir de acordo com a anatomia natural. Se você não fizer, pode jogar o material no lixo, porque ele vai endurecer como uma rocha. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem uma expectativa de vida. Preste atenção nisso. Expectativa de vida. Significa, Deus nos fala. E esse falar de Deus tem uma expectativa de vida, um período de vida. Se nós não agarramos com firmeza as verdades ouvidas e misturamos com fé, ele foi perdido. Então, o que Deus na sua misericórdia tem que fazer conosco de novo e o faz por sua misericórdia, é um tem por sua misericórdia, porque ele não deve nada a ninguém. Ele o faz por sua misericórdia, ele refala. E muitas vezes, irmãos, num mesmo tema, Deus nos fala dezenas de vezes. Sabe por que nós estamos reforçando isso? porque isso explica porque nós levamos tanto tempo para amadurecer. Não devia ser assim. Nós devíamos responder com mais prontidão aos impactos da presença da palavra de Deus no nosso coração, dizendo sim, Senhor, eu sou esse e o Senhor é esse. Faz esse trabalho em meu coração, expõe esses vermes na tua luz, queima, fulmina, me dá a agarrar aquilo que o Senhor me tem falado com um verdadeiro coração de arrependimento. Então nós progrediríamos muito mais rapidamente. A palavra que ouviram, não há problema com a palavra, Deus nos fala todos os dias. O primeiro versículo de Hebreus serve para ser aplicado e ampliado para todas as nossas circunstâncias, havendo Deus falado muitas vezes de muitas maneiras. Ele continua fazendo isso, usa até ímpios para falar conosco, usa circunstâncias as mais diversas, porque Ele é um Deus que fala. A grande questão é, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então temamos que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Somente respondendo a palavra de Deus é que nós vamos entrar na plenitude da vocação celestial. Descanso em Cristo, contemplação de Cristo, amor a Cristo, devoção a Cristo, compreensão dos interesses de Cristo, compartilhando das cargas do coração de Cristo. Irmãos, nós nos tornamos tão mecânicos e tão automáticos tantas vezes que o Senhor nem pode compartilhar as cargas do coração dEle conosco. Nós não temos tempo para isso. Estamos atarefados demais. Mais à frente, não sei se hoje ou amanhã, nós vamos ler um outro pequeno texto sobre dores de parto. o Senhor compartilhando as cargas dEle com o coração do servo. E o que essas dores de parto fazem no servo? Ou são destinadas a fazer? Nós vamos ver que elas são destinadas a purificar o coração do servo, primeiro, para então Ele compartilhar das cargas do coração do Senhor. Mas será que temos tido tempo para isso? Então, a segunda exortação, temamos, porque sim, há muita coisa a temer. Não entrar na plenitude do que Deus tem preparado para nós em Cristo Jesus. Tanto individualmente, mas principalmente, o foco aí realmente não é individual, o livro de Hebreus é coletivo, é entrarmos corporativamente naquilo para o que o Senhor nos tem chamado. Então, está aí o segundo apelo. vamos para o terceiro, desse primeiro grupo de cinco. O tema do terceiro, usamos o termo diligência. Onde está esse apelo? Aí mesmo, capítulo 4, olha o verso 11. Esforcemo-nos, mais uma vez, o nós, primeira pessoa do plural. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. segundo o mesmo exemplo de desobediência. Irmãos, esse livro não nos choca de frente. Se não fosse possível nós não alcançarmos aquilo que Deus nos propôs em Cristo, para que esse livro? E para que essas exortações? Então, o versículo 11 é tão enfático. Ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Sabe o que? no capítulo 3 significa essa desobediência? Por favor, olhe lá. Capítulo 3, verso 18 e 19. Espiritualmente falando, desobediência é incredulidade. E incredulidade é desobediência. Porque essas palavras são intercambiadas aqui. Olhe com atenção. 3, 18. Contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes ou rebeldes. É o sentido aqui. Aí diz, vemos, pois, que não puderam entrar, aqui o lógico seria colocar, por causa da desobediência. Já citada no verso 18. Mas o Espírito Santo aqui colocou, não puderam entrar por causa da incredulidade. Viu como essas palavras são intercambiadas? Porque crer é obedecer. E não crer implica em não obedecer. e o contrário. Quando nós obedecemos a Deus, então é a prova que nós cremos nele. Quando nós não obedecemos a Deus, isso é incredulidade. Porque nós não consideramos a sua palavra verdadeira e fiel. Então nós não a obedecemos. Então, aí vem o terceiro apelo, a diligência. Esforcemos-nos. Essa palavra também tem o sentido de aprecemos-nos. Mas parece que o sentido esforcemos-nos é mais interessante, porque faz um contraste. olha que bonito o contraste. Nós nos esforçamos para trabalhar, certo? Trabalhar exige esforço. Mas esse versículo está nos pedindo para nos esforçar para descansar. Você faz esforço para descansar? Você chega cansado e atira o seu corpo sobre o sofá ou sobre a cama sem nenhum esforço. Mas o livro de Hebreus está dizendo esforcemos-nos para entrar no descanso de Deus. Isso nos fala algumas coisas, irmãos, importantes. Sabe qual é a primeira? Descanso para nós não é algo natural. Nós não sabemos descansar. Não é só soltar o corpo, não. Espiritualmente falando, na experiência espiritual. A nossa maior dificuldade é descansar. A nossa maior facilidade é trabalhar, é fazer. como nosso irmão querido irmão falava na primeira reunião ontem pela noite. Ouvir o Senhor, o carneiro da consagração. Hoje se ouvir diz a sua voz, tão endureçais os vossos corações. Nós queremos começar o assunto consagração pela mão. Ativismo. Então, aí está o terceiro apelo, diligência e o esforçar para descansar. que lindo. Efésios, você sabe, tem três grandes sessões. A primeira sessão é descanso, a segunda sessão é andar, a terceira sessão é batalhar. Nessa ordem. Nunca pode ser mudado. Primeiro descansar, depois andar e depois batalhar. Nessa ordem. Então, esse é o terceiro apelo. O quarto, ele está no capítulo ainda 4, verso 14. 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, olha aí de novo, vírgula, o nome dele desacompanhado, enfatizando a humanidade dele, e aí à frente diz, o Filho de Deus. O homem, Jesus de Nazaré, que é o Filho de Deus. Como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aí está o apelo. conservemos mais uma primeira pessoa do plural. A que se refere esse apelo? Constância de fé. Lembre-se, então, todos esses primeiros cinco, já estamos no quarto, falam do significado da consagração. Queremos manter firme a nossa relação com o nosso Senhor, consagração. Queremos manter firme o nosso altar pessoal, consagração. então há mais um elemento essencial. Constância de fé. Irmãos, há uma diferença entre a palavra confissão, que está aí no verso 14, nossa confissão, da palavra profissão de fé. A diferença é, profissão de fé é feita em um ambiente amistoso. Confissão de fé é feita em um ambiente inamistoso. Compreende a diferença? Nós somos chamados a professar a nossa fé, isso fazemos no nosso ambiente cristão, mas também somos chamados a confessar a nossa fé. Há tantos, tantos exemplos maravilhosos que nos levam às lágrimas quando nós vemos a história dos mártires de todos os séculos. Não é. Por que morreram como morreram? Porque eles conservaram firmes a sua confissão até o fim. Exultantes. e nascem de Antioquia e quando foi levado para uma arena para ser devorado por leões, foi dito a ele se ele queria dizer suas últimas palavras. E ele disse, levantou só olhos ao céu e orou. E disse, meu senhor, eu não sou um homem digno de dar testemunho do meu amor por ti diante de tantas pessoas num momento só. confissão de fé. Conservemos firmes a nossa confissão. Quem foi o primeiro mártir da Bíblia da era cristã? Estevão. Como ele partiu? Vejo os céus abertos. Essa é a história de todo o mártir. E o filho do homem de pé à destra de Deus. Maravilhoso. Conservemos firmes a nossa confissão. Então, esse é o quarto apelo. Constância de fé. A confissão da pessoa e obra de Cristo. Quinto apelo para encerrar então o primeiro grupo de cinco. Todos falando do significado da consagração. Está ainda aí no capítulo 4, verso 16. Acheguemos. Mais uma vez o que é lindo aqui. ninguém conhece o caminho para o trono da graça a não ser o Espírito Santo. Ele veio morar em nós. Então, é ele que fala no plural. Acheguemos. Como que dizendo fique tranquilo. Mantenha suas mãos atadas às minhas. Eu conheço o caminho do trono da graça. Eu conduzo você lá. Eu o conheço muito bem. Acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça. Trono da graça, queridos irmãos, é uma das frases mais lindas da era cristã. Chamemos assim. Porque nós sabemos quem está sentado no trono de Deus. Para nós, igreja, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Mas para o universo em geral, é o juiz de vivos e de mortos. É o trono do juízo. O cordeiro aprovado, o homem provado e aprovado, é ele que está lá. Mas quando nós achegamos a esse trono, não é para nós um trono de juízo. Muito menos de ira. Ele é o trono da graça. E aqui nós encontramos duas palavras maravilhosas nesse quinto apelo. É que nesse trono da graça nós encontramos duas coisas preciosas, necessárias. Nós encontramos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Queria procurar ajudar os irmãos com duas distinções aqui. Primeiro, uma frase de um irmão do passado. Muito linda e interessante. Ele diz assim, escute bem, misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos. Nós merecemos por natureza, juízo. Ele foi misericordioso porque colocou nossa culpa em outro, no substituto. Misericórdia é ele não nos dar o que nós merecemos. E graça? Graça é ele nos dar o que nós não merecemos. Ou seja, misericórdia toca o aspecto de sermos pó. Ele tem misericórdia de nós porque ele sabe que nós somos pó. frágeis, vulneráveis, limitados. Então nós encontramos no trono da graça o seu coração de misericórdia. Mas graças a Deus pela outra palavra. Não nos supriria plenamente o coração de misericórdia. Por mais precioso que ele seja, nós precisamos de mais do que misericórdia. Nós precisamos de provisão para que nós vivamos como devemos viver. E para isso não basta misericórdia. Precisamos de algo que nós não temos. E isso é graça. Por isso João vai dizer da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Então, irmãos, para que nossa consagração seja mantida, o significado da consagração, quinto apelo, vamos dar um nome para ele também, intimidade com Deus. Acheguemos-nos ao trono da graça. É a essa esfera que nós somos chamados para viver. Se nós nos descolarmos do trono da graça, nós estamos falidos. Nesse ambiente, a este ambiente, fomos chamados a permanecer. Misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, tudo o que o inimigo do Senhor e de nossas almas quer é que nós enfrentemos as lutas, desafios e tribulações e tentações de peito aberto. É tudo o que ele quer. Porque ele sabe que nós seremos derrotados. Tudo o que nós temos que aprender na jornada espiritual é estarmos diante do trono da graça. Em cada privação, em cada provação ou tribulação ou tentação. O trono dá graça. Do contrário, a nossa consagração será perdida. Então, esses são os cinco primeiros apelos. A cheguemos-nos, conclui aí então o quinto apelo, intimidade com Deus. Nós compartilhávamos com os irmãos na quinta-feira à noite que infelizmente parece-nos que a última pessoa a que chegamos a conhecer intimamente é o Senhor Jesus. Procuramos conhecer outros intimamente em diversos tipos de relação, conjugal, fraternal e a última pessoa que conhecemos com intimidade é o nosso Senhor Jesus. Mas se isso é assim e for assim, amado irmão, faltará para nós realidade e sabor em todas as outras relações. Desde a conjugal até todas as outras. então, a essência da consagração é a intimidade com Deus. Quinto apelo ou o significado da consagração. Então, acho que aqui nós já terminamos essa primeira série. Mas para podermos fazer o intervalo, nós precisamos avançar para pelo menos mais um apelo da segunda série. Agora a segunda série de quatro apelos. Vamos só para o primeiro e fazemos um intervalo. A segunda série de apelos, quatro apelos, vão falar sobre o progresso da consagração, como já falamos. Então, podemos dizer que a consagração requer algo para que ela progrida. O que se requer? Vamos lá, número um. É o apelo do capítulo 6, verso 1. Abra lá, por favor. por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, aí está, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Aqui o apelo é deixemo-nos levar para o que é perfeito. Como vamos chamá-lo? Anseio por maturidade espiritual. O progresso da nossa consagração é o tema desses quatro apelos aí próximos. O progresso da nossa consagração requer um anelo por maturidade espiritual. Se estivermos contentes onde estamos, contentes com o que já alcançamos, contentes com o que chamamos de nível espiritual que nós estamos, contentes sem qualquer tipo de zona de conforto, então nós estamos falhando no que concerne a esse desafio da consagração. Progresso em direção ao que é perfeito. O Senhor Jesus nunca se agradará em ter na sua igreja uma creche de bebês. Esses bebês são muito interessantes porque aos olhos do Senhor se é assim todos são bebês se não amadurecem, claro. E nós sabemos o que os bebês fazem. Eles gostam de chocalhinhos e tem chocalhinho de toda cor. Tem um com sino, outro sem sino, tem o vermelho, tem o branco, tem o que acende luz, o que não acende, mas são todos chocalhos e são todos bebês. Mas o bebê acha que o chocalho do vizinho é sempre mais bonito que o dele. Então ele dá uma chocalhada no outro para obter o chocalho dele. Brigando pelos chocalhos, mas todos são chocalhos e todos são bebês. isso não agrada o coração do Senhor. Nós fomos chamados para nos deixar levar para o que é teleios, o que é adulto, maduro, perfeito. para isso fomos chamados. Como nós avançamos a isso? Um anelo por maturidade espiritual. Como isso se expressa? Irmãos, Paulo teve um inúmero, podemos dizer, de vitórias espirituais, de triunfos no Senhor na sua jornada apostólica. Quando ele olha para elas, e parece que pensamos pouco nisso dessa maneira, ele diz assim, Filipenses 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Parece, quando lemos isso, que ele está só pensando, ah, eu vou esquecer que eu fui chicoteado em Filipos, que eu fui apedrejado em Listra, não é? Ele não está falando isso. Ele está dizendo que ele esquece todas as coisas que para trás ficam. Ele está dizendo, para lembrar a palavra de um outro servo de novo, o Otmani, quando já prestes a partir para o Senhor daquela prisão comunista, ele orou assim, Senhor, eu passaria tudo o que passei de novo, não por causa da tua obra, nem por causa da tua igreja, e nem por causa dos teus filhos, mas por ti mesmo. Esse também era Paulo. Então ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sofrimentos, mas também vitórias e muitas. isso não o amarrava. Paulo não é um saudosista. Essa assembleia eu fundei, aquela outra também eu fundei, essa aqui também, e lá eu vivi isso, e eles são devedores a mim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo. O alvo. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse homem é um apaixonado por Cristo. Irmão, quando ele estava na prisão de Roma, de Atos 28, que cena impressionante. Porque a história vai dizer que escoltas de quatro em quatro horas se revezavam para guardar Paulo. Ele estava acorrentado dentro de casa, na casa que ele próprio alugou. Tinha direito a isso porque podia receber visitantes e tal, mas ele estava preso. E estava guardado por escoltas. eles não sabiam o que fizeram. Porque essas escoltas que se revezavam tinham que ouvir Paulo ditando as suas epístolas. E o que aconteceu com eles? Eles foram caindo aos pés do Senhor Jesus. Então, quando Paulo escreve aos filipenses, ele tem uma saudação para enviar. Ele está preso em Roma e tem uma saudação para enviar para Roma. Saúdo-vos, os da casa de César. Imagine que prisão esses guardas tiveram que enfrentar acorrentados a Paulo. Ouvindo a palavra de Deus dos lábios desse servo e caindo de joelhos aos pés do seu Senhor. Então, prossigo para o alvo. Deixemos levar para o que é perfeito. O missionário entre os índios, século passado, chamado Henry Martin. Ele partiu porque adquiriu uma doença entre os índios que ele evangelizava. Ele escreveu algumas coisas muito bonitas. Uma delas, ele era um jovem, menos de 30 anos. Ele escreveu assim, em ti, uma oração, em ti, ó meu Deus, não há engano. Eu nunca terei de me arrepender por ter te amado tanto. perfeito. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. George Cutting, aquele que escreveu um pequeno livretinho, A Segurança, a Certeza e o Gozo da Salvação. Já foi traduzido para mais de 70 idiomas. Tão preciosa obrazinha de George Cutting. Esse irmão estava no seu leito de morte e foi visitado por um outro servo do Senhor. E esse servo do Senhor vai narrar que ele já quase não podia falar. Então, uma cadeira foi posta do lado, esse outro servo se assentou, então ele narra que George Cutting estendia sua mão, segurava no braço dele e dizia, e sussurrava, sabe, irmão, eu sou dele. E após alguns minutos, ele estendia de novo a sua mão, tocava no irmão e dizia, sabe outra coisa, irmão, ele também é meu. Essa é a linguagem do livro de Cantares. Irmãos, a obra passa, as pessoas passam, a saúde passa, o vigor passa, mas a nossa relação com ele nunca passará. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, prossigo para o alvo. Então, como podemos progredir na consagração se nós tivermos uma ganância de ganhar a Cristo para o conhecer? Como Paulo diz em Filipenses, sem isso, nós não progrediremos em nossa consagração, pelo contrário. Nós frequentemente acharemos tudo difícil. A vida cristã é um fardo, os irmãos um problema, a igreja de Deus um cansaço, a obra de Deus eu preciso tirar as férias, quando eu vou para a praia eu nem Bíblia levo. Senhor guarde nossos corações, anelo por maturidade, determina progresso da consagração. Então, vamos fazer um intervalo aqui, então, seguimos com os outros apelos, Senhor permitir. Vamos orar antes de fazermos esse intervalo. Senhor, colocamos nas Tuas mãos as palavras compartilhadas, porque sabemos que Tuas mãos são fiéis e o Senhor é o único capaz de usá-las no nosso coração e nos aperfeiçoar, conduzir nossos afetos para Ti. Confiamos, Senhor, tudo a Ti. Guarda-nos, mesmo nesse tempo de intervalo, conserva a Tua Palavra no nosso coração e continua nos ajudando, nos dando capacidade, concentração, recepção para esse tempo que ainda teremos nessa noite. Esperamos em Ti, na Tua Graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.